A empresa mãe foi criada em 1990 para administrar a marca do piloto. Um de seus últimos empreendimentos foi a importação de automóveis no mês passado. Senna pretendia vender mil carros alemães da marca Audi só este ano, o que iria quase dobrar seu faturamento. Em março começou a circular a revista Seninha, que ele pretendia transformar numa série de desenhos animados. O gibi e os desenhos seriam lançados também no Japão e em outros países. Esta grande revendedora Ford Senna comprou no ano passado. Em pouco tempo, ela passou a vender mais de 150 veículos novos por mês. Uma série de produtos, entre eles barcos com a marca Senna, deveriam render para a empresa mais de 10 milhões de dólares até 1995. Uma das empresas de Senna estava começando a importar eletrodomésticos e já tinha até planos de construir uma fábrica na Zona Franca de Manaus. O grupo Senna distribuiu esta nota à imprensa, informando que os planos e projetos do piloto não serão interrompidos. A causa do acidente, na minha opinião, foi uma falha técnica. Aí o problema, quando o Ayrton bateu no muro, ele bateu a 90 graus naquele muro a 300 por hora. A desaceleração daquele carro de 300 por hora para zero é uma energia brutal para você absorver aquilo tudo naquele instante. Onde o Ayrton bateu, é um muro. O Ayrton bateu no muro, ele saiu a 300 e pouquinho por hora e bateu num muro. Quer dizer, não tinha uma proteção, não tinha pneu, não tinha tela, não tinha absolutamente nada. É muito difícil falar de acidente. Você realmente... Eu acho que eu não sou diferente dos outros pilotos, não. A gente não... Eu acho que se você for parar como piloto, pensar nas possibilidades que existem para ter um acidente, que são muito grandes. Nos riscos que existem, principalmente no Fórmula 1, que é muito rápido. Eu ainda não consigo acreditar, como a maioria das pessoas com quem eu conversei hoje, com quem eu estive hoje, está todo mundo chocado, todo mundo ainda não acredita no ocorrido. Na hora do almoço, vendo as notícias na televisão, lendo o jornal durante o dia, a gente não consegue acreditar, entender o que aconteceu. Toda vez dá um nó na garganta, os olhos começam a ficar cheios de lágrimas, mas de fato aconteceu e vai levar algum tempo até a gente absorver isso aí. Tudo que aconteceu, não tem nada com o que mudou no carro. O carro realmente passou a ser menos eletrônico e mais exige mais do piloto. Mas se o carro quebrar uma situação na reta, não quer dizer que o regulamento fez isso. Se você eliminar a Imola do campeonato, você tem que eliminar Adelaide, Mônaco, Montreal e várias outras pistas que existem perigos de velocidade. Rubens Barrichello, que chegou ontem ao Brasil, pede mudanças na Fórmula 1. Rubinho volta as pistas no Grande Prêmio de Mônaco, dia 15, e promete homenagear o ídolo e amigo Ayrton Senna. A admiração que eu tinha pelo Ayrton era muito grande e eu digo em primeira mão aqui, pelo menos em Monte Carlo, eu vou correr com o S dele no capacete para que fique marcado essa coisa aqui, essa minha retribuição. Se é que eu posso retribuir em alguma coisa, eu não creio que seja tão fácil assim retribuir com Ayrton Senna, mas naquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Ser igualado a Ayrton Senna é uma coisa que nunca vai existir. Fazer o que a Ayrton Senna fez vai ser uma coisa que nunca vai dar certo. Eu posso ser cinco vezes campeão do mundo, seis vezes campeão do mundo, uma vez campeão do mundo, nenhuma vez campeão do mundo, eu nunca vou ser comparado a Ayrton Senna. Porque o que ele fez foi momentos de muita glória, de muita força dele mesmo. Então, ser comparado a Ayrton Senna é uma coisa muito, muito difícil. Principalmente agora, eu sentado no Major, em Mônaco, o pessoal esperando que eu possa ganhar a corrida. Não vai ser assim, vai ser... Eu acho que principalmente agora vai ter gente que nem vai ligar a televisão por desgosto, por ter visto um ídolo embora de uma maneira tão dramática assim. Eu acho que vai acontecer. E eu acho justo, eu acho que as pessoas têm que guardar o carinho que sentia por ele. E eu digo, de uma certa forma, dentro de si mesmo. Eu não acredito que tenha quebrado nenhuma, nada atrás, porque ele não bateu, que eu vi, eu vi uma vez só porque eu fiquei muito chocado, mas ele não bateu virando, ele bateu direto. Em que momento você começou a perceber que a coisa era mais grave realmente? Na hora do sangue, na hora que ele foi levantado e eu vi o sangue. Esse momento foi um momento dramático pra mim, porque aquele sangue significava já outras coisas. E o duro é que a gente tem que esperar por dois acidentes pra acontecer, pra que a gente vá mudar. Isso não é justo. Eu não sou a pessoa que tem que chegar lá e mudar tudo. Eu tenho só 21 anos, eu tô chegando na Fórmula 1 agora. Se eu falar alguma coisa, as pessoas vão pensar que eu tô querendo mudar a Fórmula 1, que eu tô querendo mudar, que eu sou a estrela, que eu não sei o quê. E não é assim. Eu acho que devem existir forças dentro da Fórmula 1, como o caso, uma associação de pilotos, pra impedir um treino de sexta-feira, depois que o Rubinho bateu, por exemplo, e falar Não, tá muito perigoso. Vamos tirar aquela zebra dali. Se não tivesse aquela zebra onde eu voei, o carro bateria, absorveria muito mais dentro do pneu. Sendo que não, porque eu levantei voo e bati direto no finalzinho de um pneu. Por isso, eu não vou pra arquibancada. Daí começou a acontecer as coincidências. No caso, o Ratzenberger, no caso, o Lamy no meio da largada querendo cruzar pra esquerda, depois o Senna. Não é uma coisa assim que você pode falar. A pista é perigosa, mas a pista sempre foi perigosa. Eu brinquei com meu pai hoje, pra ele ficar calmo com as coisas que acontecem. Porque se um dia eu for da maneira como ele foi, guiando um carro, acho que eu vou acabar indo da maneira mais contente que eu poderia. A coisa que eu mais amo na vida é guiar um Fórmula 1. Vamos evitar a todo custo que isso aconteça. Uma bela e lúcida entrevista do Rubinho. Já está em todas as bancas a edição especial da revista Manchete, com tudo, tudo mesmo, cobertura completa da morte de Ayrton Senna. A Manchete Esportiva volta amanhã. Meio morto ou meio vivo. Lamentavelmente, no campo jurídico, nós temos que ter um limite pra isso. E o limite é o conjunto dessas evidências tanatológicas. Ou seja, a midrinha de dilatação da pupila, a ausência de respiração, a ausência do batimento cardíaco, e acompanhamento, nesse conjunto, da ausência da atividade cerebral. Portanto, no traumatismo craniano, somente a ausência dessa atividade cerebral, havendo batimento cardíaco e respiração, mesmo através da ressuscitação, juridicamente, ainda há a vida humana. Sr. Dúr, essa informação que a gente tem hoje de manhã é o seguinte, que a caixa preta do carro, o carro tem uma caixa preta semelhante ao avião. Quer dizer, consequentemente, tudo aquilo que ocorreu no momento do acidente, isso vai ser possível ter codificado recentemente. Se esta caixa preta confirmar de que houve realmente um problema no carro, da Williams, eu pergunto, além de uma ação de indenização econômica, há também uma ação criminal contra o construtor do carro, se for comprovada realmente essa quebra? É, aí a questão deve ser enfocada sobre dois aspectos. Primeiro, no aspecto da indenização, que você coloca, evidente, se houver aí comprovação de que houve concorrência para esse resultado lamentável, então essa responsabilidade na esfera civil, a nível de dinheiro, de indenização, existe. Agora, na esfera criminal, precisa-se provar ou a negligência, uma omissão que levaria conscientemente a esse resultado, ou a intenção desse resultado. A literatura jurídica está recheada de casos de sabotagem de carros, principalmente de pessoas... Pode ter ocorrido sabotagem no caso desse? Eu não sei se ocorreu, mas evidentemente que é uma suspeita. Portanto, o mecanismo que as autoridades italianas estão empreendendo, no sentido de agora, embora tardiamente, mas interditar a pista, levar o carro à perícia, e a própria autópsia, em que pese a demora de termos o corpo do campeão aqui em solo brasileiro, isso é necessário para se verificar qual a verdadeira causa da morte. Agora, ontem o Nelson Piquet, ele até desmentiu o uso da caixa preta. Ele disse que desconhece a caixa preta. Diz que sim, tem um aparelho, por computação, que acompanha toda a corrida pelo box. O Nelson Piquet disse também que descarta essa possibilidade de ter sido feita uma sabotagem. E um outro detalhe que foi levantado por ele é que, se for um problema mecânico, nós nunca vamos ficar sabendo. O senhor acha, por exemplo, que a polícia técnica de Bolonha tem capacidade para detectar um problema mecânico num carro de Fórmula 1? Essa pergunta é difícil de responder. Nós temos expectativa de que a perícia tenha aparato tecnológico para detectar se houve, evidentemente, uma sabotagem. E, quem sabe, até uma falha mecânica. Mas isso há limites para essa perícia também. Eu já acho que nós não podemos descartar de pronto a possibilidade de uma sabotagem. Só quem pode descartar essa possibilidade são as autoridades competentes italianas, que depois examinar a pista, que depois examinar o carro, e depois examinar a autópsia como um todo, porque a autópsia não é só para precisar a causa da morte, e sim como aquela causa da morte foi deflagrada. Nós vimos, todos assistimos mundialmente, o acidente. Nós sabemos que a morte ocorreu em função do acidente. Agora, o que provocou o acidente? Foi, efetivamente, uma falha no carro? E essa falha no carro é redundante de um acidente no próprio mecanismo do carro ou alguma coisa provocada? E mais! A autópsia vai detectar o que o nosso campeão ingeriu naquela manhã. Isso é importantíssimo. Aquele alimento estava dentro das condições normais? Todas essas especulações são especulações, evidentemente, da esfera policial, que necessariamente precisam ser feitas para que nós tenhamos o resultado disso. Maior até do que Michael Jordan. E completou. Ninguém vai esquecer o fascínio, a personalidade e a mística que ele provocou em milhões de fãs. Em um tom indignado, o comentarista da rede de TV CNN usou um velho ditado para descrever a tragédia. Não adianta colocar tranca em porta arrombada. O acidente de sexta-feira com Rubinho não foi suficiente para dar o alarme. Só depois que duas luzes se apagaram é que a Fórmula 1 se pergunta o que fazer. E com o Senna, essa luz nunca brilhou tanto em toda a sua história. Mataram Senna, foi a manchete do Corriere del Esporte de Roma. O jornal O Público de Lisboa estampou. Portugal jamais esquecerá Senna. Já o jornal de notícias, também de Lisboa, sentenciou. A morte foi vencedora no circuito de Imola. Em Londres, a morte de um campeão foi anunciada pelo Daily Mail. E o Independent lamentou. Senna temia um desastre. Mas a manchete mais contundente foi do New York Times. A morte de Senna priva o esporte de um verdadeiro gigante. O inigualável rei da Fórmula 1 tinha 34 anos. E finaliza. Adeus, campeão. Agora sim, vamos chamar o repórter Ricardo Cetion, em Bolonha, para mais informações. Muito boa tarde, amigos do Esporte Total. Estamos neste instante no Aeroporto Internacional de Bolonha, onde em cerca de 20 minutos levantará voo o avião militar, que foi cedido pelo governo italiano na pessoa do presidente Oscar Luíde Scalfaro, que pessoalmente contatou o presidente Franco, segundo as autoridades italianas, e também as autoridades diplomáticas brasileiras representadas pelo embaixador em Roma, Orlando Carbonara. Portanto, aqui no aeroporto de Bolonha, podemos somente lembrar aos amigos do Brasil que a saída dos carros que levavam o caixão e a família, ou seja, as pessoas que representavam a família, na pessoa de Celso Lemos, um dos sócios de Senna, beijavam as pessoas que estavam ali no Instituto Médico Legal, beijavam o caixão de Senna que estava envolvido por uma bandeira brasileira. Sem dúvida, mais de 4 mil pessoas estavam ali e a emoção foi muito grande, inclusive a presença de ambulâncias que levavam dezenas de pessoas que estavam desmaiando. Muitas contradições quanto ao horário do avião, muitas contradições também quanto à autópsia no corpo, inclusive uma das... ...irmão do Ayrton Senna, que aliás chegou hoje pela manhã ao Brasil, reuniu-se com alguns amigos e foi direto ao Bernie Ecclton perguntar para ter informações do que tinha acontecido. E como o Leonardo não fala muito fluentemente o inglês, entraram outras pessoas para fazer a tradição, a tradução. Ficaram na sala separada. O Bernie Ecclton, que é o rei, o deus da Fórmula 1, que manda em tudo na Fórmula 1, o irmão do Ayrton e os amigos tradutores. E as palavras textuais foram essas. Você pode esperar pelo pior. He is dead. Ele está morto. Nós só vamos fazer o anúncio depois que o corpo chegar ao hospital. Então o Sr. Bernie Ecclton tinha recebido do médico que tinha atendido o Ayrton Senna, de que Ayrton estava morto na pista. O que aconteceu depois, no hospital, esteve amparada na legislação italiana, que só aceita a morte quando há a parada cardíaca, quando o coração para de bater. A lei italiana não aceita a morte cerebral. Então o que aconteceu foi isso. Para o médico do autódromo, o Ayrton estava morto. Se fosse feito um anúncio, naquela hora, no autódromo, a corrida teria que ser encerrada. Como também, Ratzemberg morreu na pista no sábado. E só foi anunciado depois. Que se tivesse sido anunciado na pista, pelas leis italianas, o grande prêmio de Imola não poderia ser realizado. Então estão aí dadas as duas notícias. E jornalisticamente nós colocamos aqui, ao microfone da Rede Bandeirantes, no nosso Esporte Total. Bem, mais informações sobre a tragédia de Imola, você confere ainda nesta edição do Esporte Total. Vejo até a Assembleia Legislativa, onde o corpo do piloto vai ser velado, o caminhão dos bombeiros vai ser escoltado por batedores do governo de São Paulo. Será levado de Bolonha para Paris, em avião fretado pelo governo brasileiro. De Paris, o corpo de Sena irá para São Paulo, com chegada prevista para amanhã, às 6 horas da manhã. As lágrimas tomam conta dos olhos brasileiros e do mundo todo. No Brasil, o luto está estampado nas roupas e nas bandeiras expostas nas janelas. Em Portugal, a namorada Adriane Galisteu diz que conversou com o Sena um dia antes do GP e que ele estava impressionado com os acidentes de Rubinho e Ratzenberger, mas que era forte para enfrentar os obstáculos. Em Imola, na Itália, os torcedores voltam à Curva Tamburello para deixar as últimas homenagens. Em Bolonha, fãs fazem vigília na porta do Instituto de Medicina Legal, enquanto o empresário de Sena, Julian Jacobs, chega para reconhecer o corpo. Na Inglaterra, Frank Williams chega à sede da escuderia, onde estão expostas várias homenagens ao piloto brasileiro. A morte de Sena é manchete de primeira página em todos os jornais. Até o Vaticano critica a falta de segurança no regulamento da Fórmula 1. Os amigos de Sena começam a chegar a São Paulo. Eles não aceitam a versão da Williams e garante, não houve falha humana no acidente. O primeiro a chegar, vindo de Miami, foi Raul Boesel, ex-piloto de Fórmula 1 e atualmente na Indy. Logo em seguida, vindo da Europa, desembarcou Christian Fittipaldi. O piloto da Arrows estava muito emocionado. O erro humano naquela curva, eu pessoalmente não acho. Eu acho muito, muito difícil, porque, apesar de ser uma curva, para quem está dentro de um carro de Fórmula 1, é praticamente uma linha reta e a gente nem sente aquilo. O terceiro piloto a chegar foi o primeiro estrangeiro. Pedro Lamida Lotus, apadrinhado de Sena, ele veio prestar a última homenagem ao ídolo e descobridor. Era simplesmente o melhor. Portanto, acho que é muito importante dizer adeus. A autópsia feita hoje revela que Sena teve morte instantânea. O repórter Reginaldo Leme tem outras informações direto de Bolonha. O resultado da autópsia feita hoje pela manhã no Instituto Médico Legal de Bolonha mostra que Ayrton Sena morreu no momento da batida no muro da curva Tamburello. Pelo trabalho dos médicos na pista, o piloto chegou a ser reanimado, mas sem chance de sobrevivência, por ter sofrido múltiplas fraturas e afundamento da base do crânio. Por esta constatação, e também a da autópsia feita no piloto austríaco, Roland Ratzenberger, a situação se complica perante a justiça italiana. No inquérito que apura responsabilidades, serão chamados a depor o chefe médico do autódromo, Giuseppe Piana, o diretor de largada, Roland Brunserad, e o presidente da foca, Benny Eccleston. O carro, o Williams de Ayrton Sena, e também o seu capacete, estão confiscados por ordem do juiz, Luca Guidetti. Reginaldo Leme, de Bolonha, na Itália, para o Globo Esporte. O corpo de Ayrton Sena será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O enterro acontecerá quinta-feira, às 11 horas, no cemitério do Morumbi, com honras de chefe de Estado. Uma boa tarde para você. Logo depois de realizar o sonho de ter Sena na equipe, e lembrou do primeiro teste do brasileiro com o carro de Fórmula 1. Me orgulho de ter sido uma Williams, o primeiro Fórmula 1, guiado por Sena. A família de Ayrton Sena faz um apelo à população. Que as homenagens sejam feitas na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o corpo será velado. A família de Sena pede que as pessoas não se dirijam ao aeroporto e ao cemitério. Hoje já era menor o movimento de fãs em frente ao prédio da família do piloto Ayrton Sena, no bairro do Pacaembu. Um grupo de estudantes prestava a última homenagem ao ídolo. Jornalistas brasileiros e estrangeiros fazem plantão permanente. Então, com a mudança do regulamento, eles mexeram no carro inteiro, tiraram todos os itens que facilitavam a dirigibilidade do carro, mas não diminuíram a potência dos motores. Então você tem carros que pesam 500 quilos com 700 cavalos, quer dizer, mais de um cavalo por quilo, ou mais de um quilo por cavalo, né? Então, o carro ficou extremamente veloz para a condução do piloto, um simples mortal. Bom, na sua opinião, Toninho, a questão para aumentar a segurança dos pilotos, estaria mais ligado a mudanças no carro ou mudanças em torno da pista, como a colocação de caixas de brita, caixas de areia, para desacelerar o carro com maior suavidade antes da colisão. O que você acha que podia ser feito aí nesse setor? Eu acho que tem que ser feito urgentemente. Antes de Mônaco já tem que ter feito alguma coisa. Isso eu estou copiando as palavras do Alan Proust, que são, assim, da maior validade para isso. Tem que se mexer nos carros, na potência dos motores. Reduzir as potências? Reduzir a potência, reduzir a cilindrada. Pensa bem, se você tirar 300 HP de um carro desse, ainda vão restar 400 HP. Então, eu acho que tem muita margem. O que importa em competição, tem uma coisa que eu sempre falei, eu já corri um fim de semana, eu tive um acidente na década de 70, e eu batia 260 por hora, quebrei as pernas e tal. Dei sorte e, infelizmente, foi só as pernas, né? Eu batia 260. Numa semana anterior a desse acidente, eu corri num torneio de Corcel, que o carro, a velocidade máxima do carro era 120 km por hora, no fim da reta. Quer dizer, os carros andavam um pouquinho, mas andavam todos iguais. Muito importante em competição é igualdade. Eu acho a Fórmula Indy, hoje uma das competições que tem maior sucesso, é justamente por causa da igualdade. Todo carro tem que ter o mesmo, três carros tem que ter o mesmo motor, três tem que ter o mesmo chassi, não tem essa exclusividade, um só tem isso, outro só tem aquilo. Então, o que torna atrativo a competição, as corridas, é a competição. Tá certo, quer dizer, aí vai valer mais é o braço, é a inteligência e habilidade do piloto. Então, essa coisa de velocidade, andar a 300 e não sei quantos, isso não importa para o público. O público quer competitividade. E para isso, você pode tirar 300 HP num motor, ele ainda fica com 400. O Cristiano, meu menino, andou esses dias agora, de Fórmula 3, é um carro que tem perto de 200 cavalos, então é uma velocidade absurda. É um carro que anda uma inundade. Quer dizer, um carro com o dobro de potência, com 400 cavalos, ainda ia satisfazer todo mundo muito bem. Bom, Toninho, é claro que a intenção, o sonho de todo piloto, que começa nas diversas categorias, é um dia chegar à Fórmula 1, brilhar na Fórmula 1. O seu filho, Cristiano da Mata, já passou pelas etapas do kart, de outras categorias inferiores aí, e agora está despontando na Fórmula Ford, ou Fórmula Ford. Médico legal de Bolonha para ser levado a Paris num avião fretado pelo governo italiano. É o que informa da Itália pelo telefone, o repórter Roberto Cabrini. O corpo de Ayrton Senna vai deixar o Instituto Médico Legal aqui em Bolonha a qualquer momento, em direção ao aeroporto da cidade, onde embarca às 2h20 da tarde, horário de Brasília, para Paris. De Paris, o corpo será transportado para São Paulo no voo Varg 723, com saída prevista para às 6h20 da tarde, também horário de Brasília. O desembarque no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, está previsto para amanhã, às 5h50 da manhã, horário de Brasília. De Bolonha, na Itália, Roberto Cabrini, para o Jornal Hoje. O corpo de Ayrton Senna vai ser velado até amanhã de quinta-feira no prédio da Assembleia Legislativa, em São Paulo. Num carro dos bombeiros, o corpo do piloto vai percorrer um trajeto de 30 quilômetros escoltado por batedores. O cortejo começa na Rodovia dos Trabalhadores, que liga o aeroporto à cidade. Segue a marginal Tietê, a avenida mais movimentada do país, por onde passam 400 mil veículos por dia. Depois atravessa o centro da cidade, passando pelo Vale do Anhangabaú, até a Avenida 23 de Maio, próximo ao Parque do Ibirapuera, onde fica o prédio da Assembleia Legislativa. Para o velório de Ayrton Senna, até o momento, 60 jornalistas já foram credenciados pela Assembleia, que aumentou para 200 o número de linhas telefônicas que vão facilitar o trabalho da imprensa. O velório do piloto Ayrton Senna será realizado aqui no Hall Monumental da Assembleia. Neste local, em 92, foi velado também o ex-presidente Jânio Quadros. Segundo o cerimonial, ali devem ficar as autoridades. A família do piloto fica ao centro e os jornalistas serão colocados deste outro lado. O caixão com o corpo do piloto Ayrton Senna, que vem lacrado e não será aberto, vai ficar aqui. Ele poderá ser visto pelos fãs até quinta-feira, às 8 horas da manhã. Da Assembleia, o corpo do piloto será levado para o cemitério do Murumbi, na zona sul da cidade. Aqui no cemitério do Murumbi, o sepultamento está marcado para as 11 horas da manhã. O corpo de Ayrton Senna será enterrado na quadra 15, setor 7, jazigo 11, bem debaixo desta árvore. Ele vai receber as honras de herói nacional. Só que da cerimônia, só vão poder participar os familiares e amigos mais próximos. A esquadrilha da fumaça vai fazer evoluções durante o cortejo até o cemitério do Murumbi, em homenagem a Ayrton Senna. A intenção dos pilotos é desenhar no céu um coração com o S de Senna. E atenção, o corpo de Ayrton Senna está saindo agora do Instituto Médico Legal de Bolonha, a caminho de Paris. Todo mundo já disse que Ayrton não era só um esportista, ele tinha um jeito próprio, inconfundível de dirigir. Em outras palavras, Senna era a arte de pilotar em forma de gente. Em forma de filme, Ayrton Senna seria uma aventura eletrizante. Se fosse um livro, talvez coubesse num poema épico, desses que viram obras-primas contando histórias de heróis. Mas se a arte de Senna fosse uma música... O tema da vitória. A música que festejou as ousadias e recordes do tricampeão. A trilha sonora que nos embalava o espírito nas linhas de chegada é obra de outro artista, o maestro Eduardo Soto. O tema da vitória foi feito a princípio para o Grande Prêmio Brasil, de 1981, porque a Globo gerava o Grande Prêmio, como gera até hoje, para o resto do mundo. E não importando quem vencesse. O maestro conta que depois disso, a música passou a ser executada para as vitórias de brasileiros. O tricampeão Piquet, por exemplo. Mas foi Ayrton que transformou o tema da vitória num mino, numa espécie de símbolo nacional. E a explicação desse sucesso para o maestro está na emoção. Até mesmo quando ele estava se divertindo, passeando, ele se divertia com a velocidade o tempo todo, né? Ele amava aquilo profundamente, fazia parte dele. E essa coisa passional da Ayrton Senna, no tempo profissional, enfim, a arte da Ayrton Senna, eu acho que se... Eu acho que combinou mais com a música, né? A música passou a ter mais sentido. E veio a curva de tamburelo. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, seis voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Eu não sei como é que fica. Não sei como é que fica, não. Acho que ficou um grande vazio. Por enquanto, um grande vazio, uma grande saudade, assim, imensa. A partir de agora, quer dizer, a Fórmula 1 está dividida entre antes e depois da Ayrton Senna. Eu não sei se essa música vai continuar fazendo fundo a um novo talento que esteja vindo como está sendo o Barrichello, uma promessa, enfim, não sei. Não posso saber, não sei de nada. Leonardo, o irmão de Ayrton Senna, chegou hoje cedo a São Paulo. Ele evitou jornalistas e seguiu direto de helicóptero para a fazenda da família em Tatuí, no interior paulista. Leonardo Senna esteve sob efeito de sedativos durante a viagem entre Portugal e Brasil. O voo que veio de Portugal trouxe algumas manchetes dos principais jornais portugueses. O piloto Raul Boézel, que começou sua carreira no automobilismo praticamente junto com Ayrton Senna, ainda não acreditava. O português Pedro Lamy da Lotus também fez questão de vir ao Brasil para prestar a última homenagem ao amigo Senna, que o ajudou a entrar na Fórmula 1. Eu sinto muito, principalmente porque ele me ajudou a entrar na Fórmula 1 e acho que era um profissional, era o nosso ídolo. O último a chegar foi Christian Fittipaldi. O piloto brasileiro também estava muito emocionado com a morte de Ayrton Senna. Ele pediu aos torcedores brasileiros que evitem comparações e cobranças sobre ele e Rubinho Barrichello. E descartou a possibilidade de abandonar a Fórmula 1, apesar dos apelos emocionados da mãe. Se é aquilo que eu amo fazer, é aquilo que eu dei a minha vida inteira. E eu acredito que se a minha cabeça estiver limpa e eu tenho a certeza que eu posso guiar o carro de uma maneira muito positiva, eu não vejo por que parar, por exemplo, na próxima prova. O último contato que eu tive com ele foi saindo do briefing de manhã, antes da corrida. A gente falou bem rápido, boa sorte, boa sorte. Eu senti a mesma cena de sempre, concentrado, muito pronto para a corrida, determinado. E com aquela garra de sempre, com aquela vontade de entrar na prova e só chegar em primeiro. E a última imagem? A última imagem foi aquela que eu tinha dito antes, foi quando eu passei pelo carro dele, que o carro dele estava parado do lado direito. A namorada de Senna, a modelo Adriane Galisteu, chega amanhã ao Brasil. Ela chega pela manhã. Hoje, ainda em Portugal, ela conversou por telefone com a reportagem do Telejornal Brasil. Muito emocionada, Adriane falou sobre o estado de ânimo de Senna nos dias que antecederam a sua morte. Eu tinha me dito depois do acidente do austríaco. Ele falou, olha, eu não estou com cabeça, estou muito impressionada com o que eu vi. Eu não vou andar e não vou correr. A última vez que eu falei com ele foi em sábado à noite, umas 11 horas da noite, meia-noite daqui de Portugal. Estava muito bem à noite quando eu falei com ele no sábado. E tive notícias agora de que ele estava muito bem disposto no domingo de manhã também. Eu já estava com ele há um ano e pouco. Não sei do meu futuro, não sei o que vai ser de mim, não sei. Eu não sei nada. A McLaren faz homenagem à Senna. E a Williams caracteriza como especulação todas as teorias que estão surgindo sobre as causas do acidente em Imola. Em comunicado oficial, a Williams diz que só vai dar sua posição depois que saírem os resultados das investigações feitas pela justiça italiana. Já a McLaren, que viveu com Senna as vitórias dos três títulos mundiais, prestou sua homenagem ao piloto. Ele era simplesmente extraordinário, disse Ron Dennis, diretor da McLaren. Senna era mais que um campeão do mundo ou um próspero homem de negócios. Era principalmente um amigo. E concluiu, vou estranhar muito sua ausência. Os brasileiros Nelson Piquet e Christian Fittipaldi têm a mesma opinião. Eles dizem que os acidentes de Imola não foram provocados pela falta de segurança nos grandes prêmios, mas foram apenas um grande azar. A reportagem é de Antônio Carlos Ferreira. Christian Fittipaldi fez hoje uma defesa das novas regras da Fórmula 1. O argumento é que até o ano passado, a maioria dos carros corria sem instrumentos eletrônicos na suspensão, nos freios ou no acelerador. E nenhum piloto morreu nos últimos oito anos. Christian também acha que as pistas não são tão ruins como foram pintadas depois da morte de Senna. Ele defende que todas as curvas de alta velocidade tenham maiores áreas de escape com caixa de brita, mas isso não é suficiente para condenar nem mesmo Imola, que teria apenas dois ou três pontos perigosos. O que aconteceu na Itália, segundo Christian, foi uma coincidência muito grande. Foi uma daquelas coisas que simplesmente acontece uma vez em um milhão, sem nenhuma explicação. Não é que foi um negócio que a gente estava correndo numa condição não segura. A gente estava correndo em Imola exatamente do mesmo jeito que a gente correu nos últimos quatro, cinco anos. Existem pontos da pista de Imola onde eu acho que é muito, muito bom. E existem algumas coisas na pista de Imola onde é péssimo e infelizmente tiveram que esperar até esse ponto para agora pensar em fazer alguma coisa lá para o futuro. Christian Fittipaldi tem apenas dois anos e alguns meses de Fórmula 1. Sua teoria de que houve uma conjugação de azares em Imola poderia ser contestada com base numa possível falta de experiência do piloto. Mas acontece que ele não está sozinho. O tricampeão mundial Nelson Piquet, com 14 anos de Fórmula 1, 204 corridas, 23 vitórias e 30 acidentes, também está convencido que só o azar pode explicar uma série dramática de desastres num único grande prêmio. Piquet vai mais longe ainda. Defende os cartolas do automobilismo, que estão sendo crucificados como comerciantes pouco preocupados com a vida dos pilotos. A Fórmula 1, segundo ele, melhorou muito nos últimos anos. Os carros são mais fortes, os acidentes graves diminuíram e os pilotos ganham mais dinheiro. Piquet diz que é preciso entender que o automobilismo é um esporte perigoso e que isso faz parte da essência dele. Os pilotos estavam se igualando muito porque o carro está ficando muito fácil de guiar. Como é um campeonato de pilotos, campeonato do mundo de pilotos, eu acho que essas coisas não podem ser igualadas. A pessoa tem que ter isso na sua sensibilidade para dirigir, não a eletrônica tomar conta do piloto. Ali foi um fatalismo muito grande, que foi uma perca muito grande para a gente. Está todo mundo triste, está todo mundo querendo fazer muita polêmica, está todo mundo querendo culpar alguém. Está todo mundo... e eu não acho isso certo. Veja a seguir as últimas informações sobre a morte de Senna. O Aqui Agora continua acompanhando toda a tragédia que envolveu o piloto Ayrton Senna do Brasil no grande prêmio de Imola na Itália. Daqui a pouquinho, logo depois do TJ Brasil. A aplaudem, jogam rosas sobre o caixão. Aí está a bandeira brasileira, cobrindo o caixão de Ayrton Senna. Sérgio Frias, direto de Bolonha. Itália dá adeus a Senna. O Aqui Agora volta já já, logo depois do TJ Brasil. A autópsia revela, Ayrton Senna foi retirado do carro em Imola já sem vida. O avião com o corpo de Senna está a caminho do Brasil. A reportagem é de nosso enviado especial a Bolonha, Celso Teixeira. Foi uma vigília de quase 36 horas. Desde que o corpo de Ayrton Senna foi transferido para o Instituto Médico Legal de Bolonha, só aumentou o número de admiradores na frente do prédio. Ninguém tinha esperança de ver alguma coisa. Era uma homenagem dos italianos e de muitos brasileiros que moram aqui. A autópsia realizada no IML pela manhã pode aumentar a revolta dos torcedores da Fórmula 1. Ainda extraoficialmente, os médicos apontaram como causa mortes, múltiplas fraturas e o afundamento na base craniana e ainda parada cardíaca instantânea. Ayrton Senna, quando foi retirado do carro, já estava morto. Com aparelhos, os médicos conseguiram fazer o coração bater, mas a morte cerebral já estaria definida. A reanimação apenas pode ter garantido a realização do Grande Prêmio de Samarino. E os responsáveis pela continuidade da prova devem prestar depoimento sobre isso. Terminado o exame, o corpo de Ayrton Senna foi preparado e deixou o Instituto às 5h20 da tarde, horário italiano. Neste momento, deixa o Instituto Médico Legal de Bolonha, o corpo do piloto brasileiro Ayrton Senna, saudado com palmas e com muita emoção, por centenas, milhares talvez de pessoas que estão aqui na frente do Instituto Médico Legal de Bolonha. Um grande aparato policial tenta garantir a saída do corpo do piloto que continua sendo aplaudido. É a última homenagem da torcida italiana e também de muitos brasileiros que moram aqui na Itália para o tricampeão mundial. O carro já foi e as palmas foram fechados. Aí no carro de trás vai o cônsul brasileiro e também o empresário do piloto Ayrton Senna. No aeroporto de Bolonha, o avião presidencial da Força Aérea Italiana esperava o corpo. No terraço do prédio, outros torcedores queriam dar o último adeus. Coberto pela bandeira brasileira, o caixão foi colocado no avião com policiais e os carabinérios batendo continência. Às 6h15, o corpo de Ayrton Senna deixou a Itália. O corpo do piloto Ayrton Senna começa uma viagem que só vai terminar amanhã, às 7h15 da manhã, horário de Brasília, quando chega no aeroporto de Cumbica, o voo de Paris. O corpo do piloto vai ser desembarcado em São Paulo. Um novo inquérito pode ser aberto pela justiça italiana para investigar a morte do piloto na pista. A informação é do enviado especial do telejornal Brasil à Itália, Celso Teixeira. Com as informações extraoficiais da autópsia no corpo do piloto brasileiro, os organizadores do GP de São Marino podem responder a outro inquérito. Se Ayrton Senna morreu ainda na pista, no impacto com o muro, a prova pelas leis italianas tinha que ser interrompida. E amanhã a FIA faz em Paris uma reunião de emergência. Não está descartada a possibilidade da entidade buscar formas de reduzir a velocidade nas pistas. A resistência dos carros também deve ser reestudada. De Bolonha, Celso Teixeira para o Telejornal Brasil. E aqui termina o Telejornal Brasil. As principais manchetes de hoje foram O corpo de Senna está a caminho do Brasil. Comissão da Câmara inocenta mais um deputado acusado de corrupção. O vice de Fernando Henrique é o senador Guilherme Palmeira do PFL de Alagoas. Veja a seguir a segunda edição do Aqui Agora. Boa noite. Porta do IML, o Instituto Médico Legal, com o repórter Sérgio Frias. São nove horas da manhã aqui em Bolonha, quatro horas da madrugada aí no Brasil. Passada a perplexidade, aquela angústia, a tristeza pela morte de Ayrton Senna, todos nós agora queremos saber o que realmente aconteceu. Por que a demora na liberação do corpo? E foi tal a surpresa quando nós chegamos aqui no IML e vemos que os portões estão fechados e houve um reforço da polícia. Por exemplo, esse carro aqui é do Carabinieri, uma espécie de polícia militar italiana. Algumas pessoas ainda permanecem aqui em frente ao portão. E o que a gente quer saber é se nós, da imprensa, hoje vamos poder entrar. Vamos chegar até aqui o portão primeiro, inicialmente. Vamos ver aqui. Ninguém sabe se a autópsia já foi realizada. Por que que eu uso? Por que que eu uso? Posso entrar? Não, não posso. Vamos mostrar mais informações sobre o trágico acidente que envolveu o piloto Ayrton Senna da Silva. Aqui agora continua na Itália. Vamos voltar com o repórter Sérgio Frias, direto de Bolonha, onde ele acompanha a saída do corpo de Senna do território italiano. Existem algumas pessoas, algumas versões aqui de que Senna poderia ter morrido na pista mesmo de Imola. E se isso tivesse acontecido, se isso for uma verdade, lógico que a prova deveria ter sido suspensa imediatamente. Continuam chegando muitos brasileiros aqui. E uma coisa assim, muito marcante, foi que no domingo, antes da prova, o Senna deu uma entrevista aqui, até televisão italiana, né? Sim. E o que ele disse? Ele disse que o carro dele não era muito seguro, porque soltava. Estou emocionada. Foi muita correria, poucos conseguiram chegar até aqui, mas felizmente nós conseguimos. Lá naquela parte superior do aeroporto, vejam quantas pessoas, daquele lado de lá, a bandeira do Brasil. É a despedida do povo italiano, Ayrton Senna. Muita conversa ali, a gente vê o embaixador do Brasil em Roma, ele está ali junto ao avião. Também o cônsul do Brasil. Em Milão. Procuradoria Geral de Bolonha, agora há pouco, emitiu uma nota oficial, dando conta de que as investigações não têm um prazo determinado. O inquérito será conduzido como homicídio culposo. Os juízes estão dispostos a uma opuração rigorosa, não só sobre a morte de Ayrton Senna, mas também com relação ao piloto austríaco Roland Ratzenberg. São muitas as acusações contra a administração do autódromo, contra a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo. Já que para os juízes, inclusive, e para o povo italiano também, acredito, para o povo brasileiro, a máxima utilizada na Fórmula 1, de que o show tem que continuar, de que o espetáculo não pode parar. Na verdade, não está primando, não está pensando na vida humana, e sim na situação financeira, no poder econômico, que envolve toda a Fórmula 1. Senna, que foi um grande campeão, acabou sendo vítima também, deste chamado circo da Fórmula 1. Algumas declarações também da Williams, da equipe da Williams, tem deixado as pessoas aqui na Itália, a imprensa e os fãs de Senna... Tem deixado os fãs de Senna e todos nós brasileiros bastante revoltados, já que o diretor técnico da Williams, Patrick Reed, declarou que Senna pode ter falhado e desacelerado no momento em que ele passava pela junção da pista. Ele pode ter tido um erro, foi um erro do Senna, que acabou provocando o acidente. No momento que ele passou pela junção da pista, ele saiu da ponte para entrar na curva, o Senna poderia ter desacelerado, o que obrigou ele a fazer uma mudança de marcha. O carro balançou e ter acontecido o acidente, porque o carro perdeu a estabilidade. Declaração que, evidentemente, não agradou a ninguém, mas precisa ser apurado também. Mesmo que tenha acontecido uma falha de Senna, o que poucos acreditam, não justifica a falta de segurança no circuito, que é... Vamos mais um pouco para cá, que é um circuito complicado, de alta velocidade. Aumento ainda de expectativa. Os policiais continuam aqui. Os policiais continuam aqui. Opa! Os policiais continuam aqui.